oi 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 a gente vai resolver duas questões de concurso público uma para contador lá no estado de são paulo na cama de itacoaquecetuba são paulo questão recente também de 2018 de superior porcentagem e uma aqui embaixo de juros simples né também lá de são paulo beleza vamos começar com a questão 1 aqui é um trabalho aqui é questão 1 em 1º de março é importante em 1º de março de 2018 uma determinada sociedade contratou com outra alocação de imóveis de sua propriedade por um prazo de três anos o valor do aluguel seria né o aluguel seria 10 mil reais mensais mas a sociedade locatária fez a proposta de pagar antecipadamente todos os alugais desde que o valor total não tivesse um desconto de 20% o que foi aceito pela locadora isso a pergunta é o valor total a ser reconhecido por esta última como receita de aluguel no exercício 2018 corresponderá em reais a olha só posso fazer assim de uma forma bem mais simples né 10 mil reais mensais né não é preciso eu achar todo o valor do contrato dos três anos não porque ele quer aqui pessoal só o exercício de 2018 que é do mês de março que diz no texto de março a dezembro março a dezembro pessoal dá 10 10 meses basta eu achar o valor que eu vou pagar nesse 10 meses que é para fazer o exercício de 2018 que ele quer então por mês não é 10 mil reais por mês isso só que tem um desconto de 20% 20% de 10 mil reais dá para de cabeça mas vamos arrumar aqui ó 20 por cento vezes 10 mil reais eu posso cortar zero aqui assim vai ficar com o cidadão vai contar um aqui um aqui ó por embaixo ficou que dois vezes mil dá dois mil dois mil de desconto era 10 mil dois mil de desconto vou pagar oito mil mensal né esse valor aqui é mensal só que ele quer quanto eu vou pagar no exercício né de 2018 são dez meses então só fazer oito mil vezes 10 e vezes 10 nessa botão zero a mais pega oito mil e coloca um zero a mais da conta que oitenta mil reais acabou a conta acabou aí a letra B tá lhe deu um texto imenso mas basta você interpretar o texto e saber o que que ele quer que achar isso aqui ó receita no exercício de 2018 só isso tá não precisa achar os 36 meses dos treinando não isso aí para quem quer endoidar ninguém a gente ia passar no concurso não é isso ninguém endoidar só basta eu vamos lá para a sua questão de número 2 número 2 aqui ó essa aqui é bem recente é muito boa né uma questão aqui que eu amei de verdade juros já sabe que eu passo muito no sétimo ano a banca boa de são paulo tá também dois mil e vinte e um bem recente aí no ano passado vamos lá professor um pai e uma mãe no dia do nascimento do seu filho resolveram aplicar uma determinada quantia em um investimento esse dinheiro será importante será resgatado quando o filho fizer dezoito anos e tá considerando que o valor aplicado foi 15 mil reais com uma taxa de juros simples de um e meio por cento ao mês qual será o valor do resgate olha só já tá chegando que a juros mas juros sim para fazer fazer aqui bem devagarzinho sem pressa já sei que tem que achar aqui logo que o juro é isso vou achar logo os juros aí quanto é o juro não sei então no juros simples tem o jc né e e o t comigo tá falando aqui ó j igual a e o juros é o site né sobre 100 assim é bem mais prático o juros tem que achar logo o capital sei o dinheiro foi aplicado e 15 mil então se é 15 mil a taxa aí em porcentagem é um porcento e meio só que aqui ó é ao ao mesmo nisso a m que dá uma m aqui e o tempo o tempo dezoito anos dá problema vai porque porque que eu sou a taxa tá em dezoito mês e o tempo tá em anos tem que passar para a mesma unidade para passar dezoito meses para dezoito anos para meses é só multiplicar por 12 né isso bom gente ó 18 anos vezes 12 meses vai dar quanto mês né a passar de anos para mesmo só multiplicar aqui por 12 2 vezes 8 16 sobe 1 2 vezes 1 2 com 1 dá 3 uma vez 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 1 1 1 6 11 sobe 1 eu vou usar aqui ó eu vou usar aqui 216 meses tá eu sou só pela forma é j porque eu acho que aqui já repete hoje vem para não misturar aqui isso para não misturar aqui ó para não misturar isso aqui, eu quero achar o J, então eu vou repetir o J, o capital C, ele me deu, é 15 mil, 15 mil reais, a taxa, 1,5, 1,5 é muito pouca onda, vezes o tempo, 200, se eu botar, eu vou errar, 216 mesmo, divido de tudinho aqui por 100 da pórmula, posso cortar, se eu simplificar alguma coisa aí, dá, dá sim, posso cortar 2 aqui, 2 aqui, sobrou, eita, meu Deus, aqui o número feio, é, 150 vezes 1,5 vezes 216, posso fazer aqui logo um borrãozinho, posso fazer 150 vezes, 150 vezes 216 logo, tá, vou pegar esse vírgula aqui, beleza, beleza, pessoal, então eu vou pegar aqui, ó, 216, para faltar só vezes 15, depois a gente põe 0, então vezes 15, 5 vezes 6 dá 30, sobe 3, 5 vezes 1, 5 vezes 3 dá 8, 5 vezes 5 dá 10, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, somando aqui, ó, 0, 8 mais 6, 14, sobe 1, 1 com 0, 1 com 2, e 1 mais 2 dá 3, aqui, ó, aqui no mês 15, né, aqui é 150, então é só botar o zero aqui, ó, 32.400, então só aqui, ó, já dá 32.400, só que não tem aqui ainda, não tem vezes 1,5, ó, eu fiz esse daqui, 150 vezes 216, deu isso daqui, aí o que deu aqui, vezes 1,5, percebe o seguinte, fazer vezes 1,5, ó, não precisa fazer conta, concordo comigo, se fosse vezes 1, né, daria ele mesmo aqui, ó, vai ver aí, tá, aí 1,5 na metade, então é uma vez, eles colocaram aqui, mais da metade dele, ó, 1,5, 1 e a metade, beleza, metade 32.400, quanto é, vai pegar aqui, ó, 32.400, mais da metade dele, metade 32, dá 16, metade de quase 100, dá 200, dá 16.000 e, 16.200, beleza, o vídeo multiplicar por 1,5, eu fiz essa situação aqui, pode, pode, 0,00, mais 0,00, 4, mais 2, dá 6, 2, mais 6, dá 8, e 3, mais 1, dá 4, você vai pegar esse valor aqui, só de juros, juros, só de juros, morreu, morreu, então aqui, ó, fizeram aqui o valor aplicado por isso, qual será o valor do resgate, ele quer achar aqui, então, ele vai pegar esse valor aqui do juros, juros, não é isso, esse valor aqui do juros, mais os 15.000, mais os 15.000, que ele botou lá, ó, tá, é o capital mais os juros aqui, beleza, capital mais juros, aqui é o juros, tá, o montante que ele vai pegar, é o capital mais os juros, então, o montante vai ficar o que? O capital dele, que é 15.000, só essa grande é, mais os juros, que é 48.600, somando tudo aí, tá quanto? Borrãozinho aqui, né, é muito, é, borrão, tá, vocês conseguirem o concurso, é muito borrão, fazer aqui, pra você ver, confirmar, 48.600, com 15.000, somando, dá 0, mais 0, 0, com mais 6, 6, 8, com 5, dá 13, sobe 1, 4, 5, como foi, dá 6, morreu, de verdade, morreu, então, resposta aqui, ó, ele vai ficar com o montante aí, que é o capital mais os juros, ele vai pegar, quando ele vai, 18 anos, 63.600, morreu agora, morreu, tá, se perguntasse quanto era os juros, quanto era os juros, juros, era a letra A, tem que achar aqui, ó, qual será o valor do resgate, além dele pegar os juros dele, que é esse valor aqui, já tem que pegar mais os 15.000 que ele colocou, juntei os dois, ó, tem que somar, vai dar 63.600, então,